Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês pra falar que o Pokémon XY tá na reta final, velho Mas não fiquem tristes, mano, se você tá curtindo, mano, se você curtiu a série até aqui, mano, deixa o like, beleza? Aí, mano, que quando acabar o XY vai ter uma nova série bem parecida, só que, mano, mais da hora ainda Então, mano, se você quer que a série continue e tenha mais um pouco de duração, mano, deixa o like Porque eu tô percebendo que, não sei se é o YouTube que tá bugado ou vocês que não tão curtindo mais a série, tá ligado? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo que é nóis, demorou, galerinha? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, se inscreve no canal aí, é nóis, demorou, galerinha? Então é isso aí, fica no episódio de hoje que tá muito foda aí, é nóis, fui! Nossa, eu tive um sonho tão esquisito, mas eu acho que eu dormi demais Ai, meu Deus do céu, eu quero contar pra Bonnie o meu sonho Bonnie! Bonnie! Ai, meu Deus do céu, será que ela saiu? Ai, meu Deus do céu, Bonnie! Ai, cadê ela? Deixa eu olhar por cima, vai, vai, Dragonite, vamos olhar por cima, ver se ela não tá pelas redondezas aqui da casa Será que ela não tá na casa nova, não? Bonnie! Ai, meu Deus do céu, eu queria contar pra ela Acho que eu dormi demais, já tá meio tarde, né? Aquilo treinamento do ontem com o Greninja foi meio pesado Ai, meu Deus do céu Ai, eu queria contar tanto pra ela que eu sonhei com o Arceus Ele falou comigo no sonho Ai, meu Deus do céu, o Arceus é um pokémon incrível, né? Ele que criou tudo isso, ele que criou o meu Dragonite Ele que criou o meu Greninja Ele que criou tudo, ele é um pokémon muito, muito fera, sabe? Só que nenhum humano conseguiu ver o Arceus ainda Será que ele realmente existe na Terra? Será que ele habita algum lugar da Terra? Não sei Mas eu queria contar isso pra Bonnie Que eu sonhei com o Arceus, sabe? Ai, mas tudo bem Tá, eu vou guardar as minhas me seguindo Ai, ué Tem um recado aqui Será que é da Bonnie? Não, não Ela não ia deixar um recado Ai, meu Deus do céu Tá, deixa eu ler esse recado Isso não foi um sonho Foi uma mensagem Vá atrás deles novamente Preciso que você derrote o Mewtwo Depois disso, devolva a Bonnie Não machucarei ela Não, 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 não Calma, 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 calma Calma, calma, calma Muita informação pra minha cabeça Calma Então eu O Arceus realmente falou comigo Ele realmente falou comigo Tá, no meu sonho Ele tava tentando proteger a mim E todo mundo que eu amo Então quer dizer que Ele tá protegendo a minha família Quer dizer que O Arceus tá protegendo a Bonnie É isso? Não, 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 não Calma, 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 calma Calma, calma Eu vou escrever isso Isso tem letra de Bonnie Ai, meu Deus do céu Não é possível Mas como que Aonde que ela vai tá Ai, meu Deus do céu Tá, deixa eu ler de novo isso Ai, foi uma mensagem Vá atrás deles novamente Diz que você derrote o Mewtwo Tá, então calma Vá atrás deles novamente Atrás deles novamente Quer dizer o lendário Eu tinha certeza Eu tinha certeza Que não era pra mim ter Tirado Soltado eles Do mundo do Pokémon Eu tinha certeza Que eles iam ser úteis Pra alguma coisa Ai, tá Então ele quer que eu derrote o Mewtwo Mas por que Que será que ele não derrota? Ele é o criador de tudo Tudo bem que ele não criou o Mewtwo Porque o Mewtwo É uma cópia do Mew Mas por que Que ele não Não vem e derrota? Por que Ai, eu tenho uma teoria Eu tenho certeza Que é porque Ele não Sei lá Eu acho que ele não habita Nosso planeta Ele Não sei E o Mewtwo habita Então Ai Tá, mas Tá, ele tá com a Bonnie Pelo menos ele vai proteger a Bonnie, né Muito mais que eu Então a Bonnie tá segura com ele Ai, meu Deus do céu Por que ele não vem pra mim E deixa eu capturar ele? Imagina eu com o Arceus Tá, tudo bem Então Tá, no meu sonho O meu pai Tinha algumas Master Ball Que é uma Poké Ball lendária Aqui dentro Do laboratório dele Ai, se eu entrar aqui dentro E tiver Master Ball Eu vou cair pra trás Eu vou cair pra trás Eu vou cair duro no chão Ai Três Dois Um e Meu Deus Eu tô passando mal Eu tô passando muito mal Eu tô passando muito mal Ai, tá Deixa eu pegar isso Não posso deixar esses negócios aqui Não posso deixar essas Master Balls aqui Tá Eu tenho seis Master Balls Será que tudo isso foi obra do Arceus? Ele que deixou tudo isso Ele que fez eu sonhar com ele Porque Ele consegue controlar isso Tá Então ele quer que eu derrote o Mewtwo para ele Então quer dizer que Eu realmente sou a criança que vai derrotá-lo Ai, é muita informação pra mim É muita informação pra mim Ai, meu Deus do céu Tá Tá Pelo menos a Buna tá segura com ele Tá Então eu tenho que ir atrás do Lugia Eu tenho que ir atrás do meu amigo Lugia E ver se ele pode me ajudar E depois, sei lá Ir atrás mais de alguns lendários Porque Eu acho que só o Lugia não vai conseguir derrotar O Mewtwo Porque o Mewtwo é um Pokémon muito poderoso Que Se até o Arceus tá com medo dele Imagina os outros Pokémons lendários Então eu tenho que Eu tenho seis Master Balls Que Eu consigo capturar os Pokémons lendários Então Quer dizer que eu vou ter Vou poder levar seis Lendares comigo Tá O Lugia é um deles Tudo bem Eu podia levar o Mew Que é uma O Mewtwo Ele foi feito Do Mew Então Quer dizer que ele conhece bastante Do Mewtwo Então ó Lugia O Mew Ai Qual mais Qual mais Qual mais O Raikwaza O Raikwaza é um Pokémon bom Mas Como que eu Vou encontrar Vou encontrar o Raikwaza Como que eu vou encontrar o Mew também Ai Eu vou ter que estudar Eu vou ter que ir numa escola Pokémon Ver algumas coisas Alguns registros deles Tá Mas o Lugia Eu consigo chamar por ele Tá Então primeiro de tudo Eu preciso ir atrás do Lugia Ai meu Deus do céu Tá Eu vou fazer isso pra você Arceus Eu vou te abonecer Eu sei que você tá me ouvindo Eu vou Ajudar você Mas Cuida da Daboni Tá Isso é a única coisa que eu te peço Tá Tá na hora Ai o Lugia Fica lá por aqui Onde Lugia Amigo Oi 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 Calma 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 Eu preciso falar com você Eu preciso falar com você urgentemente Urgentemente Calma 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 Lugia Calma Lugia Não fica bravo comigo Boa Boa Lugia 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 Ó Eu vou ter que tacar em você de novo Eu sei que é a terceira vez que eu faço isso Mas dessa vez é pra um bem maior Sério Eu vou te explicar já já melhor Tá bom Vai Desculpa te obrigar pra fazer isso Mas Amigo Eu vou precisar muito de você agora Mais do que nunca E Eu tô falando com o Pokémon Eu entendo o que ele fala Ele entende os meus sentimentos Tá Chega de chorar Chega de chorar Você tá chorando muito Tá na hora de a gente erguer a cabeça e ir atrás desse Mewtwo Que ele não vai se escapar dessa Ele não vai escapar dessa Eu vou Eu vou derrotar ele com todas as forças Eu vou deixar ele aonde ele merece Naquela máquina de clonagem Ai 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 Tá Eu preciso ir logo Eu preciso ir logo Eu preciso reunir o máximo de lendários possíveis Pra mim ir atrás deles Pra mim ir atrás do Mewtwo e derrotar ele Só que Ai Se acontecer como eu previ já O Mewtwo tá clonando Tudo quanto é tipo de Pokémon forte Charizard Venossauro Tudo quanto é tipo de Pokémon Ele não aceita que os Pokémon sejam Meio que animais dos humanos Ai meu Deus do céu Então ele vai ter um exército também Então A gente tem que ter um exército também Só que Eu não posso sozinho Eu tenho que começar a recrutar mais pessoas Meu pai Minha mãe tem que ir comigo Todo mundo tem que ir comigo E é isso que eu vou fazer Amigo Foi aqui que ele pegou a Bonnie mais ou menos O que? Ele tá falando que Meu Deus Ele tá falando que existe uma ilha Onde os Pokémon lendários conseguem Que eles ficam mais ou menos Tem tipo Ai meu Deus Que eles ficam lá Ai meu Deus Eu não tô entendendo Existe uma ilha dos Pokémon lendários Meu Deus Então me leva pra lá Por favor Pelo amor de Deus Eu tenho que chegar lá Antes que o Mewtwo Antes que o Mewtwo chegue lá Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá Eu vou pra lá então Meu Deus Onde que eu ia imaginar Que existe uma ilha dos lendários Onde os Pokémon lendários Vivem Ai meu Deus Eu espero que o Arceus Estude lá Que se ele estiver lá Eu vou usar a Master Ball nele Eu não sei se a Master Ball Funciona nele Mas eu vou usar Pra ele me ajudar A detenção em Mewtwo Sério Então Meu próximo alvo É você Arceus Mewtwo